Oi, meus amores! Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Mas se quiser falar de sexo, pode chamar Jojô Todinho e Carol, que tá começando mais um Jojô69, o meu podcast preferido. E hoje tá aqui comigo, né? A sexóloga que vai te dar todas as dicas de milhões. E ela, poderosa, Guida Piedes. Seja bem-vinda, Dudinha. Obrigada. Dudinha, te fazer uma pergunta. Você que é uma mulher empoderada, você é bem resolvida com o seu corpo e com a sua sexualidade? Hoje eu sou, tá? Hoje eu sou muito bem resolvida, mas assim, não foi sempre assim. E eu acho que assim, nós mulheres, a gente vive de ciclos, né? Tem dias que a gente não tá sentindo essas coisas todas, sabe? E tudo bem, assim. Quantas vezes a gente, eu já me olhei no espelho e falei assim, ah, hoje não tá bom pra mim. E tá tudo bem, sabe? E tem dias que a gente tá sentindo maravilhosa, assim, e tá hoje, eu tô com tudo. E sou bem resolvida, muito bem resolvida com o meu corpo, com a minha sexualidade, mas também sei que tem dias, tem dias que a gente não quer saber de nada. Acho que é. Você sempre foi assim, empoderada, bem resolvida com você? Ou você foi se construindo ao longo do tempo? Não, foi uma construção. Foi uma construção. E você, Carolzinha? Construção também, absolutamente. Embora eu tenha convivido muito no meio do carnaval, da escola de samba, das passistas, e elas me empoderaram substancialmente pro meu corpo, então foi um reflexo poderoso. É porque a gente vê diversos corpos de passista, não é só a passista padrão ali. Tem de tudo, gente. Do dia, quantos anos você tinha quando você entendeu que dava pra ter prazer com o seu corpo? Eu acho que foi com 17, 18 anos. Pra mim ainda era muito tabu essa coisa do vibrador, essa coisa de se tocar, né, se sentir prazer. Eu tenho 34 anos. Então, pra mim, no início, é maravilhosa. Maravilhosa. Muito. Quanto, Carol? 30. Meu Deus. Então, pra mim, assim, era um tabu. Com uns 11 anos, quando eu dei pro meu primeiro beijo, 11, 12 anos, eu já sabia o que acontecia ali dentro, sabe? Mas eu acho que me tocar e me conhecer e me dar prazer com 17, 18. Carol, qual a importância da gente conhecer o nosso corpo? Fundamental. Porque quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais auto-autorização a gente se dá. Então, perceba, dos 11, ela já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas às 17, ela se autorizou. É isso. Então, tem um caminho, um percurso super natural, super saudável. Você demorou pra essa autorização? Não, eu me autorizei muito rápido. 13 anos, já tava autorizadíssima. É, eu também. Nem precisou de autorização externa. Autorizadíssima. É, porque eu acho que quando a gente, eu, né, que eu comecei a trabalhar muito cedo, pra rua, muito contato com as pessoas, e aí você acha que você já tem uma maturidade, que na verdade você não tem, e você começa a despertar olhares pra outras coisas, né? Você desperta o desejo das pessoas e você também desperta o desejo de você em outras pessoas, né? Você tinha receio de perder a virgindade? Não tinha receio, não. E eu, eu, com a pessoa que eu perdi, eu ficava desde os 15 anos. E eu perdi com 18 anos a virgindade. E foi uma coisa que eu, eu planejava, assim, eu tinha ansiedade pelo que ia acontecer, né? Muitas amigas minhas que eu já tinha perdido falavam assim, ó, pode ser que doa, pode ser que seja desconfortável. E eu falava, não, tudo bem. Eu era muito ingênua, inocente, assim, nesse sentido. Mas, ai, foi maravilhoso. A Carol tem uma fala muito importante sobre essa questão de perder a virgindade, né, Carol? E hoje eu quero trazer uma nova, Jojo. Ai, meu Deus. Uma nova, porque eu sempre me incomodei muito com a categoria virgindade, perder a virgindade, porque a gente não perde nada. E é muito, muito machista, muito patriarcal. E aí tem uma estudiosa sexóloga, ela é canadense, que ela fala debut sexual, estreia sexual. Eu gostaria muito de compartilhar com a gente, que a gente não perdeu nada. A gente não doou nada, a gente estreou sexualmente, eu acho que essa categoria é mais adequada. Estreio. Olha que gostou. Que é moderador. Você perdeu a virgindade? Não, não. Estreio. Estreio. É a minha sexualidade, as minhas vontades, que é muito bom, né? Quando a gente consegue se expressar, mostrar o que a gente tá sentindo, a gente se sentir preparada. Eu me senti preparada, eu falei, esse é o momento, e vambora, foi do jeito que eu queria. Eu tenho até uma pergunta, assim, porque recentemente eu vi, eu acho que essa história de perder a virgindade vem muito da história do ímã, né? Exato. E recentemente eu vi que, tipo assim, tem muita gente que nasce sem ímã, tem muita gente que rompe ímã, de diversas formas, não tendo um ato sexual, né? E eu queria perguntar sobre isso pra você, assim, se isso realmente faz sentido. Faz muito. A ideia do perder a virgindade está associada a pessoas com vulva e vagina. E tá também imbricado com a heteronormatividade. Sim. Então quando a gente fala de estreia sexual, a gente é muito mais inclusivo. Muito mais. A gente tá falando de todos os corpos e todas as formas de experiência sexual que não necessariamente a penetração. Que fica tudo na conta de um pênis. É o pênis que é o sujeito ali, não a gente. Nossa, totalmente. Totalmente, heteronormativamente. Gente, eu conto essa história e ninguém acredita. Uma amiga minha ficou lá no Sarra Roça Roça, ela engravidou virgem. Engravidou sem a penetração, sem a ruptura do ímã. Mas ela já estava experimentando um ato sexual, sem penetração. Ah, então ela não era virgem. E o que é virgindade? É verdade. Ela estreou. Ela estreou. E aí ela teve... É verdade. Nossa, muito bom isso. E aí ela teve que fazer a ruptura, aquela coisa toda, pra poder dar passagem mesmo pra criança vir. E eu fiquei chocada. E todo mundo fala assim, é impossível. Não é impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. É raro, né? É uma exceção, uma regra, mas pode acontecer sim. Eu não acreditava. Aí a mãe dela levou ela no ginecologista, aquela coisa toda. Aí quando chegou lá, o ginecologista falou assim, não, ela ainda não rompeu nada. Como é que é possível? Essa grota tá grávida. Ela queria bater nela, olha, não segura daqui. Olha, olha, só Jesus. E eu falei, tá vendo? Você não vem me perguntar pra me te dar as dicas. É muito importante assim que você começa a ter relação sexual, ter um acompanhamento com o ginecologista? Até antes. Antes, durante, depois, pra sempre. Agora, o importante de ir ao ginecologista é justamente tirar dúvidas. Não necessariamente essa menina precisa viver um papanicolau, se expor, nada disso. Uma conversa com o ginecologista já traz bastante segurança. E a recomendação que todas, todos, temos que dar, todas as meninas e meninos, é usem camisinhas. Essa recomendação não precisa ir ao ginecologista pra ter. Em casa mesmo já vamos orientando de que qualquer ato sexual precisa de preservativo. Dudinha, você e a Gabi Amaranto fizeram uma música, né? O Xanalá, que foi exaltação à peca da mulherada. Qual foi o, assim, o momento que vocês falaram, vamos fazer uma música de exaltação xerequinha? Essa música a Gabi trouxe pra mim. Ela falou assim, olha, eu acho que a gente tem que celebrar o corpo feminino. Infelizmente, ela vai poder confirmar. Ainda é muito tabu a mulher se tocar, a mulher se masturbar. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Eu acho que a música é um meio poderosíssimo de falar sobre isso. E aí eu falei assim, vamos fazer. Na hora, tô contigo, vamos nessa. E o clipe, ele é todo baseado nessa coisa lúdica de se tocar, de... Porque realmente pra muitas meninas é muito tabu ainda, sabe? Então foi uma forma aí que a gente encontrou também, sabe? De falar sobre isso, de quebrar esse tabu, sabe? E aí começou, em todas as entrevistas as pessoas perguntavam e a gente tinha a oportunidade de falar sobre isso. E muita gente ouviu, e muita gente viu o clipe. Então isso, sei lá, eu, quando ela trouxe essa ideia pra mim, eu amei. E falei, cara, é isso aí, sabe? Isso também é um serviço de informação, sabe? Para as meninas. Empoderamento, né, Carol? Disputar a imagem, a imagem. A vagina, a vulva, a Ioni, a Xanawa, precisa estar no imaginário coletivo de maneira empoderada. Não mais submissa, não mais secreta, não mais apenas a serviço do outro, mas a nossa disposição de prazer. As pessoas perguntam, ah, se você tá nua, e vem, aparece o homem, o que você ia fazer? Aí a minha amiga falou assim, ah, eu escondei os peitos. Aí eu perguntei pra ela, né, por quê? Porque geralmente, ah, então é pra pepeca, não sei o que ela falou. Porque a pepeca a gente sempre teve, nasceu com a gente. Os peitos cresceram conforme a gente foi crescendo. Então é minha intimidade. Aí eu falei, gente, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu falei, o que ele escondei logo? Não sei o que ela falou assim, não, Jojo, porque isso aqui vem com a gente. A gente vai aqui, ó, isso aqui cresceu com o decorrer da nossa vida, assim, né? Eu falei, gente, e faz sentido? Faz. A gente tem três percursos, Jojo e Duda. A gente tem a pubarca, que é o nascimento dos pelinhos pubianos. A telarca, que é o nascimento das mamilos, desenvolvimento dos seios. E depois a menarca, que é a primeira menstruação. Então esse percurso, pra gente, é muito caro. Mesmo que a gente não pense sobre isso, a gente sente esse percurso. Então preservar os seios é um exercício bastante condizente com o percurso. Ela é super sensível. De Ju, eu falei, eu adoro com todos os pretos. Será? Lindão, marcão. Eu tenho até que renovar minha marquinha. Tá. Quanto mais roupinha, só tampando o bico do Todd. Mas eu acho que é justamente isso. Você ostenta o seio porque ele não veio com você. Ele foi desenvolvido em você. Tá vendo? Tá vendo? Cada dia eu fico chocada com uma resposta de Carol. Eu levo pra vida. Vou ostentar. E agora que eu vou botar, ó, trocar esse, botar outro, vou, ó... Ostenta mesmo. Você é casada com músico, né, que é o Thomas, né? É Thomas ou Tomás? Tomás. 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 Vocês botam música naquele momento do rale-rola? Ou não vamos ouvir nada, a gente só quer se ouvir? A gente nunca bota música nenhuma. É uma curiosidade. É, é, é uma curiosidade. As pessoas sempre perguntam isso. Mas assim, a gente nunca bota música. E... É, por mim a gente até colocaria, mas o Tomás, ele não curte muito, não. Ele gosta de ouvir os nossos barulhos. E eu acho isso tão legal, assim, ele compartilhou isso comigo, eu gosto de ouvir os nossos barulhos. E também, assim, tem um negócio que comigo acontece, que eu às vezes começo a entrar no ritmo da música. Então, isso pode me atrapalhar. Sabe quando a música tá animada, você fica animada, e depois a música tá calma, e você fica calma? Então, isso, eu acho que isso me deixaria um pouco desfocada, assim. Mas a gente não bota música, não. Do objetivo, né? É, entendeu? E é gostoso você ouvir a pessoa falando com você, você, sabe, ouvir os barulhos mesmo, sabe? Que o nosso corpo faz, já tem música. É exatamente isso. É exatamente isso, assim, que a gente sente. Já tem música, ritmo, já tá... Chega na dó, letra lá maior. As pessoas têm mania de falar que, ah, mulher com unha grande, não consegue fazer nada. Gente, eu faço tudo. Você já sentiu alguma dificuldade para... Não, dificuldade nenhuma. Ser DJ? Dificuldade nenhuma, assim. Também não. Você já sentiu dificuldade? Não, nenhuma. Não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Mas precisa ter alguns cuidados. É, né? Você se conhece a ponta de arranhar. De não se machucar. É, tudo eu faço com a ponta do dedo. A unha é um acessório, assim, não é um acessório. Você já desenvolveu. Quem ainda não tem muita habilidade em se masturbar, é importante não arriscar usar tanto na unha. Mas quem tá habilidosa, né, Jojo, pode... Agora, em Rio, o Tomás, ele toca violão, né? Nossa, que sorte a sua. É, então tem um... Entendeu, né? Entendeu, né? O beijo é importante pra você? Muito. Por que o beijo é importante pra você? Porque o sexo não é um ato de genitálias. O sexo é um ato completo, incluindo beijo. É isso aí. Se a pessoa não vem ao seu pandeiro, como é que você vai ao microfone? A gente não tá falando de banda. A gente tá falando de prazer, de tocar todos os pontos da mulher. A gente precisa desmistificar que a genitália é o órgão sexual. O corpo é todo um órgão sexual, incluindo boca, incluindo nuca, incluindo o corpo todo. É, tem pessoas que tem vestido de... Ai, chupar dedo do pé. Gente, é uma loucura, né? É, é uma loucura. Botar língua no ouvido, deu em milicente de cera, arpa, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Já aconteceu de vocês... Ou até eu já fiz isso, de desistir, assim, e depois finalmente, porque o beijo não encaixou? Olha, beijo não encaixado, eu já não vou pro finalmente. Não tem como, mano, o beijo não... Eu já dou um... Não, vamos pro lado de lá. Isso, vamos ouvir uma música, comer uma pizza. Vamos fazer uma outra coisa, é... Você é chegada na sofrência, tudo o seu remédio à sofrência. Você já precisa... Um bom chá de pica, melhora, dá uma revigorada nessa nossa sofrência? Óbvio, óbvio que dá. Mas eu também já chorei fazendo sexo. E foi maravilhoso. A gente se emociona, né? A gente se emociona. E foi muito bom, assim. E quando fala que vai morrer, ah, eu vou morrer. Eu amo. Você tá vendo o cachorro lá no pincel? Ai! É agora, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Nós mulheres não temos um dia de paz, né? Ai, 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 ai. Nós mulheres sempre ensinamos os homens a chegar no triclin, né? Óbvio. Eles têm um problema, eles façam a língua e tudo. No cli-cli, é aqui, desgrama. Fica aqui. É porque tem homem que tem uma síndrome de gato lambendo leite. Não é? Não parece gato lambendo leite? É um negócio... Não, e os homens que gostam de cuspir. Nossa. A xereca tem lubrificação pronta. Exatamente. Caralho! Exatamente, verdade. Se misturar o negócio de tentar lubrificar com saliva e o negócio do gato lambendo leite, não dá certo nunca. Não dá. Mas você pode botar uma house. Ah, você e a house? Ah, eu adoro. Uma balinha. Gela tudo. Sabe quando a gente bebe aquela água gelada e dá uma coisa gelada no cérebro? A house é esse efeito. Eu me arrepiei. Olha! O negócio é bom, experimente a balinha. Tá bom, vou experimentar. Aqui, ó. Foi lá com a house e assoprou. E língua dura. E rejecimento da língua. É horrível a língua dura. Não façam isso também. Língua dura é muito ruim. Ó, nem o gato, nem a língua dura, nem a saliva. Eles fazem desse modo sujo. E eu acho legal também quando tem uma comunicação aberta. Você fala assim, ó, eu gosto assim, eu gosto assado. É muito importante. Porque os dois precisam sentir prazer, né? Então eu acho que também assim, não tem esse tabu de você dizer o que você quer, o que você prefere, o que você não gosta, sabe? Eu acho que sexo é a doida e as pessoas tem que ir se descobrindo e entendendo. E também sem esperar. Acho que a gente já tá numa outra fase, assim, de dar o tom, dizer o que gosta. Essa expectativa, se ficar esperando demais, vai estar sempre frustrada. Tem uma amiga minha que arrumou um campeonato aí, mas o Pedrinho não entrou no meio de campo pra jogar a bola. E aí, obviamente, ela pediu pra ele, né, conduzir ela com o campeonato dela. Porque ela não quer ficar. Não, porra, nadou, nadou pra morrer na praia? Exatamente. É frustrante, né? Final de campeonato. É, mas eu acho que quando você já tá casada com uma pessoa, você já tem uma intimidade até ficante mesmo, e isso acontece, você já ficou chateada? Vocês já sentiram chateada por isso? Já senti chateada. Você larga o jogo? Não, não larga o jogo. Eu peço pra ficar sozinha, às vezes. Se a pessoa não estiver disposta, ou disposta, sabe? Às vezes a pessoa... Porque às vezes as pessoas não têm disposição em acolher o corpo do outro, o corpo da outra. E se não tá tendo isso, é melhor você não insistir e se acolher. E se você quiser chegar lá, você vai só. É. Falar, ai, tchau. Mas também se for uma pessoa que você... Ah, também. Ah, tudo bem. Um dia tá interessante. Acontece. Eu acho que tem que entender, tem que ter diálogo. É, gente, é normal brochar. Claro. Absolutamente. É normal. E as pessoas têm esse tabu, né? De, ai, ai, é brocha. E aí tá discutindo com a pessoa, a primeira oportunidade usa isso pra magoar, né? Ah, você é um brocha. Eu acho isso muito feio. Mas a ereção não necessariamente tem a ver com tesão. A pessoa pode estar com muito tesão, muito envolvida com o momento, e não desenvolver a ereção. Então, que aí pode ter a ver com outras questões, inclusive que podem ser acompanhadas por um profissional, ou pode ser... Hormonal, psicológica, algumas questões que são particulares e que precisam ser investigadas. Mas o que não quer dizer que, naquele momento, essa pessoa com pênis não esteja excitada, não esteja afim. E quando você... O jogo nem começou, a pessoa já fez o gol. Temos outra questão. É outra questão também. Que também precisa ser investigada. Pode estar vivendo um momento de ansiedade. Tudo precisa ser acompanhado. Muximinhas, bananas da terra, bananas pratas. Se você está com algum problema, procure um... Profissional. Isso aí. Entendeu? Olha, a gente está falando de boy pra lá pra cá. Você já sentiu interesse, hein, meninas? Nunca senti, sabia? Eu também não. Na minha frigideira é só linguiça pai. É... Eu nunca senti, não. Eu sou uma mulher rústica. E muitas fãs minhas perguntam. Você é bi, você... Eu me pergunto isso direto. Direto, né? Pra mim também. Eu sou rústica. Eu sou aquela pessoa que... É... Que som de cabelo, tapa na cara, soco uma costela, pede o ar. Aí eu volto. Ai, vou te matar. Joga na parede, o negócio de larga a ticha, não tem como, né? Isso é normal, né, Carol? Absolutamente. Faz parte do seu repertório sexual. O repertório sexual é muito relativo. Também não tem norma. Tudo pode acontecer. É verdade. Agora vamos pro quadro. Tem dado em casa? A gente é mensagem do público que eles fazem pra gente responder, né? E... Resolver a situação ali, né? A mensagem de hoje é de quem? Luciana. Jojo, eu sinto atração por meninas, mas nunca experimentei. Tenho medo de não saber direito, porque só tive experiência com homens. Posso treinar chupando uma laranja? E aí, Carol? Ela precisa ser sincera. Sincera. Sincera com quem ela estiver. É o debut dela, né? Tá vendo como o debut? É a estreia dela nessa nova experiência com mulheres. E quem foi a parceira dela precisa saber que é a primeira vez dela com mulheres. E aí? É, tem que falar, né? Autoestima alta, expectativa baixa. Tô chegando pro campeonato, mas nunca joguei esse jogo. Me ensina as regras e vamos juntas. É, eu não posso te dar esse conselho, porque você sabe que aqui é... Só ripa, ripa, madeira. Perna de treino. O Ioni das dicas, Ioni das pretas, tem uma dica empoderada pra hoje. Pensei muito na Luciana pra trazer a dica de hoje, né? Mulheres que querem ficar com outras mulheres e ou pessoas que tem vulva, vagina. É muito importante que a gente experimente outros lugares do corpo que não só a genitália. E tem uma parte do corpo que a gente fala pouco, mas que a gente falou bastante hoje, que é os seios. Então, mulheres, pessoas com vulva que vão ficar com outras pessoas com vulva, por amor, chupem bastante os seios, estimulem os seios. Tem vibradores para mamilos, que é maravilhoso. Olha, muito legal. Exatamente. Vibrador de mamilo, que eu super indico. E os mamilos são muito legais, porque quando a gente apalpa os mamilos, a gente libera alguns hormônios. Aqueles que eu sempre falo, Jojo. Serotonina, endorfina, que são hormônios de prazer e satisfação. Que rapidamente lubrificam a vulva e aí é só se jogar. Então, essa é a dica de hoje pra quem vai se relacionar com outras mulheres, entre si e ou com pessoas com vulva, vagina e seios. Olha! Dica de milhões, tá? Esse papo de comadre foi maravilhoso. Obrigada, meninas, os traquinos, Jojo69 e você aí. Entendeu? Ative o sininho, se inscreva no canal e, ó, gente, vai ter meu talk show disponível lá no Globoplay, tá? Ó, assiste tudo, entrevista completa. Obrigadinha. Carolzinha. Eu te falo, hein? Cada dia. Acordei gostosa. Não, eu adoro essa história do vibrador. Para uma milha. Não, eu tô chorando. Tem o que a noite promete. Vem cá, Jojo, suar paniquete. Acordei gostosa. Acordei gostosa. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein? E se o biquíni não for pé, eu nem quero. Respeita a nossa história. Mulheres levantam mulheres. Somos dona da porra toda.